Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a Brigitte, o novo herói. Nos vídeos passados que a gente fez sobre ela, mostrando as habilidades, mostrando gameplays, você sempre comentava, muita gente comentava e pedia pra gente trazer pra vocês um vídeo mostrando todas as skins, todos os emotes, todas as animações. Só que ainda não saiu todas, galera. A gente entra no PTR e a Blizzard apenas liberou o herói seco, só o herói mesmo, pra gente poder testar as habilidades e jogar com ele. Então os cosméticos todos, as falas, né, pra gente poder ver como que é a dublagem e tals, não chegou ainda. Bom, mas entrando no Twitter oficial do Overwatch, eles postaram isso aqui. Brigitte Engenheira Skin que vai ficar disponível em breve no PTR. Então eles revelaram pra gente a primeira skin lendária da Brigitte. Eu não sei se eles vão revelar uma por uma, ou se eles vão só revelar essa aqui, e quando eles colocarem essa skin de Engenheira do PTR, eles liberam todas juntas. Eu tô louco pra ver todas as skins dela, porque a skin principal, né, a skin original do personagem, eu achei bem estranha e bem feia, eu não gostei. Assim que eu conseguir uma nova skin pra ela, com certeza eu vou trocar. Bom, a gente pode ver então que essa skin aqui, ela vai estar de Engenheira. Eu gostei bastante da parte que ela começa a mudar o escudo, né, o escudo começa a se abrir, começa a se formar. E ela também recebe um negócio em cima da cabeça que eu não percebi, eu não sei muito bem o que que é. A roupa dela mudou de amarela, né, pra laranja, a arma, o escudo, tudo mudou. Bem legal a skin, vamos esperar vir as outras skins, aí eu trago um vídeo completo mostrando todas elas. Mas já fiquem sabendo, essa aqui é a primeira skin lendária dela revelada, beleza? Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever, e se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Tô indo nessa então, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!